Você quer aprender os segredos para que as pessoas deixem de te humilhar? Fique até o final do vídeo para aprender todos os conceitos para aplicá-los da melhor forma possível quando você passar por essas situações. E fazendo isso, as pessoas que zombam de ti nunca mais irão se atrever a fazer isso novamente. Com essas técnicas de caráter não verbal, você irá desarmar aquela pessoa tóxica que quer te humilhar. E no vídeo de hoje falarei de 6 passos para responder a um insulto de forma inteligente e por respeito sem ser agressivo, desarmar o agressor e fazer com que ele peça desculpa. A última dica é a mais importante e inusitada na minha opinião, então fique até o final para não perder. Se você acompanha o canal há mais tempo, sabe que toda semana trago vídeos com temas incríveis e inusitados. Para o nosso auto aperfeiçoamento. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser notificado assim que um vídeo novo sair aqui no canal. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Número 1. Não dê risada. Se alguém te ofender e você rir, isso demonstra insegurança e nervosismo. E fica claro que a pessoa que te ofendeu te intimida. Pois você acaba comunicando com a sua linguagem corporal de que não sabe lidar com a situação. Quando alguém te ofende ou te insulta, inconscientemente a pessoa está se perguntando. Devo incomodar essa pessoa ou devo procurar outra pessoa para irritar? Ou seja, ela está medindo e analisando se você é uma presa fácil para ela irritar. Então, se alguém te disse em um comentário que você não gostou, não dê risada. Ao você rir, você está dando autorização não verbal para a pessoa continuar a zombar de você. Número 2. Mantenha uma boa postura. Não se curve ou abaixe a cabeça. Você deve demonstrar confiança. Deixe seu corpo refletir isso. Leve em consideração que quando uma pessoa te insulta, ela está procurando ser superior a você e tentando fazer você se sentir mal. As pessoas que se sentem intimidadas irão rir da situação e se encolher, se tornando uma presa fácil para o zombador. Se agir dessa forma, vai fazer o outro pensar que ganhou o poder sobre você. E o que pode acontecer é gerar exatamente as atitudes que você não quer. Críticas e humilhações constantes. Quando você está em uma situação hostil, não abaixe a cabeça ou se encolha. Mantenha uma coluna reta e o contato visual. Olhe nos olhos da pessoa que zombou de você por alguns segundos. Isso é simbólico e você não estará sendo necessariamente agressivo. Mas informe que os insultos do outro não podem te machucar. Sua postura corporal transmite autoconfiança e tem o poder de influenciar suas atitudes, porque isso é o reflexo exato de nossas emoções. Seu corpo e o olhar dizem muito mais do que suas próprias palavras. O uso adequado do seu corpo te fortalecerá. Use isso ao seu favor. Número 3. Ignore Como disse no passo anterior, depois que a pessoa te ofendeu, fixe os olhos nela por alguns segundos e volte a fazer o que estava fazendo. Seja conversando com um amigo, realizando um trabalho ou apenas vire-se e não diga nada. Essa é a forma mais eficaz de economizar energia. Energia é essa que pode ser usada em algo mais importante. Essa atitude de não dar atenção em comentários prejudiciais é o caminho mais indicado para não dar importância ao que o outro te diz. Quando uma pessoa tóxica te provoca, ela espera que você tenha uma reação. E não fazer nada é a melhor resposta que você pode dar. Sabemos que é muito tentador responder a alguém quando alguém te trata mal. E ainda mais quando você tem palavras em sua mente que poderiam humilhar ela facilmente. Mas em um momento, isso só vai piorar a situação. Com essa atitude, você também estará impedindo que a pessoa no futuro tenha poder sobre você e seus sentimentos. Número 4. Não devolva um insulto Psicólogos descrevem insultos como a incapacidade de uma pessoa manter o autocontrole. Portanto, se alguém te ofender e você quer fazer o mesmo devolvendo a ofensa, pergunte a si mesmo. Você quer se ver como alguém arrogante e agressivo? O que isso vai te diferenciar da pessoa que está zumbando de você? Você pode prevenir essas reações que são tóxicas e não te levam a lugar nenhum, não devolvendo um insulto. Se você reage dizendo, veja só, veja o que você está falando. Ao você falar isso, mostra que você está ofendido com o comentário da outra pessoa e ela interpreta que você é uma vítima perfeita, pois é alguém fácil de se provocar. Se você tem dificuldade de se controlar, uma dica é respirar fundo e contar mentalmente até 10, antes de responder a alguém. Essa pode parecer uma dica boa, mas aplique, pois por experiência própria, verá que não é. E pense nas possíveis consequências de você perder o controle. Ouça o seu corpo. Se você está tenso e com raiva, não é o momento certo para se deixar levar pelo que você sente. Seja sempre assertivo com suas palavras, decisões e escolhas. Número 5. Exigir respeito. Se as técnicas anteriores não funcionaram para você, é porque aquela pessoa que te ofendeu não quer parar até ver que você se sentiu humilhado o suficiente. Então, não dê a ela esse prazer. Problemas devem ser cortados pela raiz. E se tudo o que você quer é que termine a situação de uma vez por todas, simplesmente exige respeito. Existem alguns conselhos que permitirá que você assuma o controle desta situação. Fale alto e de forma clara. Como disse anteriormente, se você se expressar com a voz baixa, isso transmite insegurança. Lógico que você não tem que gritar. Simplesmente tenha um tom de voz adequado para a ocasião. Mantenha o contato visual se você quer que ele acredite no que você diz. Você deve manter os seus olhos fixos. Se você fizer o oposto, irá transmitir que está inseguro. Aprenda a dizer não. E a partir disso, definirá limites. E os outros não irão influenciar suas decisões e opiniões. Aqui está uma frase que você poderá aplicá-la mediante a cada ocasião. É só ser sincero e falar exatamente o que você sente seguindo esse modelo. Quando disse, me senti, era isso que você queria falar? O primeiro é uma descrição precisa do que você passou, sem julgar ou acusar. Observe seu tom de voz enquanto você fala. O segundo é uma descrição precisa da sua interpretação do que você sentiu ao ouvir o que o outro falou. O terceiro é perguntar se o que você sentiu era isso mesmo que o outro queria dizer com o comentário dele. Ao você dizer essa frase, duas coisas podem acontecer. A primeira é que a pessoa vai reconhecer que o que ela queria era te destruir e acabar com você com o comentário dela. E com esse comentário, nós sabemos que a outra pessoa realmente quer uma briga. E todos ao seu retorno irão perceber que ela é uma pessoa altamente tóxica. E então as circunstâncias irão estar ao seu favor. Lembre-se que as agressões falam mais de quem ofende do que quem recebe o ataque. Porque quem insulta mostra que é um ser humano com pouca prudência e autoestima. Mas vamos encarar que isso não vai acontecer porque todos nós já fizemos um comentário malicioso para outras pessoas. E ao receber uma resposta como essa, o mais comum é que a pessoa fique gelada e nervosa tentando se corrigir. Dizendo que não foi a intenção dela e blá 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 blá. O quarto passo é só você falar. Ok, estou te entendendo melhor. Fazendo isso você desarma o agressor e faz ele se retratar. A sua inteligência emocional é de suma importância para lidar com situações desse tipo. Você deve estar acima de qualquer pessoa tóxica que quer te diminuir. Quando alguém te desrespeita, uma boa forma de lidar com essa situação é se expressar com frases que te fazem ter um nível intelectual maior. Teste esse nível de frase. Realmente está dando o seu melhor com esse comentário? Se você disser isso, imediatamente depois de receber um insulto, você deixará a outra pessoa desarmada e ela não saberá como responder e você estará ganhando a batalha sem rebaixar o outro. Você também pode comentar. Você se sente melhor fazendo esses comentários? Quando você reage assim, significa que você é maduro o suficiente para não tolerar pessoas tóxicas sem você perder a educação. Pense muito bem na forma que você vai reagir e o que você vai falar nessas situações. Lembre-se que é impossível apagar palavras que já foram ditas. Se você quer ter uma boa postura diante de uma situação ruim, o autocontrole é a chave para isso. E agora uma dica bônus. Número 7. Ofensas nas redes sociais. Alguém pela primeira vez postou um comentário com a intenção específica de te ridicularizar publicamente. Você tem duas opções. A primeira é excluir o comentário e escrever uma mensagem privada para a pessoa que te ofendeu. Oi fulano. Sei que você não fez isso por má intenção, mas o seu comentário me ofendeu e decidi excluí-lo. Tudo bem com isso? O mais provável é que o outro te mande uma mensagem falando que não foi a intenção dele e blá blá blá. Mas se não é a primeira vez que isso ocorre e você não quer mais ser compassivo, sugiro que você exponha um comentário. Escreva. Não entendi a sua intenção com esse comentário. Se a pessoa te ofendeu, é óbvio para todos que já leram a mensagem que sabem que suas intenções foram para te criticar e te humilhar. Ela vai sentir desconfortável porque você a expôs publicamente também. Isso servirá como aviso para ela e servirá como exemplo para que outros não façam isso de novo. E se continuar, o melhor mesmo é excluir a pessoa, pois com essas atitudes demonstra que ela é uma pessoa extremamente tóxica. E as pessoas assim no seu ciclo social apenas vão te prejudicar. O melhor mesmo é se afastar. Comente aqui embaixo a sua técnica para acabar com um insulto de forma inteligente que não foi citado aqui no vídeo. Gostaria muito de ler o seu comentário. Se esse vídeo te ajudou ou te fez se refletir de alguma forma, compartilhe para que mais pessoas sejam impactadas por essas dicas. Curte para demonstrar seu apoio ao canal e se inscreva para não perder os vídeos novos quando surgir por aqui. Por isso, ative o sino. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.